Martins G, ela mandou, essa questão é bem interessante, hein? Ela falou assim, eu saí da casa dos meus pais para ser independente e agora vi que eu não nasci para viver só, eu sinto falta de uma companhia masculina. Como eu faço para atrair homens certos e de valores? Começa não perguntando para mim como atrair homens certos e de valores. Eu vou explicar para você o que você vai fazer para se sentir completa. E aí automaticamente uma pessoa segura se torna uma pessoa mais interessante, tá? Então veja, querida, eu compreendo o que você quis dizer. Às vezes, talvez, você tenha uma vida que poderia ser mais recheada por companhias. Lembre de uma coisa, as companhias não necessariamente são as companhias amorosas. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Veja, aí quanto mais a tua vida for super interessante, mas interessante mesmo, querida, sabe? Você fazer cursos legais, entendeu? Ter programas bacanas na tua vida, é mais você se sente bem com a sua própria vida e mais empoderada você fica. O que que acontece? Uma pessoa empoderada é uma pessoa muito atraente. E não importa a sua aparência física, se é a aparência que está na moda ou não está. Porque nós temos tipos físicos que estão mais na moda, outros menos, dependendo, né? Não, não importa. Aí, automaticamente, isso seria uma, digamos assim, uma consequência. Mas eu não gostaria que você se tornasse mais segura só para se tornar mais atraente. Porque aí é que é furada. Aí você nunca vai ser. Você vai ser aquela pessoa insegura, que eu falei no começo da entrevista, que vai colocar o homem como alvo, né? E vai colocá-lo numa posição superior e vai encontrar um alecrim dourado que você vai se submeter a ele porque você acha que é a última bolacha do pacote, né? Bolacha tem gordura trans, não vale a pena.